Tem uma frase que a minha mãe diz que os lábios que tocam os meus filhos com amor se tornam meus filhos também, nesse contexto. E aqui eu digo, e isso vale a todos, aqueles que amam verdadeiramente a minha família, se tornam tesouros na minha vida também. Fui na areia, vi mamãe sereia, cantar na beira do mar. A noite era de lua cheia, e no canto de minha mãe sereia, coloquei-me a rezar, coloquei-me a rezar. Iemanja, Iemanja, alça meu ponto, me dê suas bênçãos, me ajude a velejar. Iemanja, Iemanja, na grandeza do seu oceano. Com minha fé vou navegar, sua estrela vai me guiar. Mãe, de divina graça, lave nossos pés com suas águas sagradas. Ajude-me, mãe, seu povo aflito, que deposita no seu mar todas as dores, buscando dias mais bonitos. Ó grande Iabá, senhora das profundezas, ensina seus filhos a nadar na correnteza. Ilumine nosso coração com o azul de suas águas. Faça brilhar a sua estrela em nosso caminhar. O doiá, mancereia. O dofiá, lá. Iemanja, Iemanja, em nome de Olorum, de nosso Pai Oxalá, e diante da Mãe Divina, Nossa Mãe Iemanja, peço que estes colares, que simbolizam o amor e a união destes irmãos, sejam imantados por este ponto de força, tornando-se pontes sustentadoras de suas caminhadas no sacramento matrimonial que assim seja. Fui na areia, vi mamãe sereia cantar na beira do mar, cantar na beira do mar. A noite era de lua cheia, e no canto de minha mãe sereia, coloquei-me a rezar, coloquei-me a rezar. Iemanja, Iemanja, ouça meu ponto, me dê suas bênçãos, me ajude a velejar. Iemanja, Iemanja, na grandeza do seu oceano, com minha fé vou navegar, sua estrela vai me guiar. Mãe, de divina graça, lave nossos pés com suas águas sagradas. Ajude, mãe, seu povo aflito, que deposita no seu mar todas as dores, buscando dias mais bonitos. Ó grande Iemanja, senhora das profundezas, ensina seus filhos a nadar na correnteza, ilumine nosso coração com o azul de suas águas, faça brilhar a sua estrela em nosso caminhar. Iemanja, Iemanja, ouça meu ponto, me dê suas bênçãos, me ajude a velejar. Iemanja, 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 na grandeza do seu oceano.